Que tal descobrirmos um pouco mais da estalagem mais acolhedora dessa parte de Eriador? O Pônei Empinado Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Pônei Empinado, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Pônei Empinado era a estalagem mais importante da região de Bri. E sobre essa região que englobava quatro aldeias, já falamos tudo lá no TT nº 427. Aliás, eu quero fazer um corte aqui nesse vídeo para falar sobre o nome original e também falar alguns comentários que apareceram lá no vídeo de Bri. Para quem leu a tradução anterior, sabe que a estalagem era chamada de Pônei Saltitante. E aí nós temos comentários como esses aí que eu separei. Então, o cidadão diz que para ele sempre vai ser o Pônei Saltitante. Já o outro fala que nem o Tolkien vai convencê-lo do contrário. E aí vem à minha cabeça aquele famoso meme. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? No original, é The Prensing Pony. Não precisa pegar o Oxford English Dictionary para saber a tradução de The Prensing Pony. Vamos lá, um dicionário de Cambridge que dá para acessar online. Então, buscando pelo verbo Prince, que é a ação de onde vem o Prensing, aí está o resultado, empinar-se. Até no Google Tradutor o resultado é o mesmo, empinar-se. Moral da história, sejamos um pouco menos apressados no julgamento. Vamos pesquisar e tentar descobrir o significado das coisas. Aqui nós não impomos nada a ninguém. Nós primeiro falamos o nome original em inglês, depois nós falamos como está na tradução atual, falamos como está também na tradução anterior. Como eu já falei aqui várias vezes, cada leitor é livre para escolher o termo que quiser. Não adianta vir aqui nos comentários e falar que vai usar um outro termo que não gosta daquele ou que aquele que foi falado no vídeo não soa legal. Nós aqui temos apenas um dever, que é informar. Informar o original, como é que foi traduzido. O que fazer com a informação, aí vai de cada um. Se quiser até mesmo ir contra o que o Tolkien falou, também é decisão de cada um. Bom, então vamos voltar ao que interessa. O pônei estava dentro da aldeia de Bri, no ponto em que a estrada leste fazia a curva aos pés da colina de Bri. Também conhecida como Estalagem de Bri, era o ponto de encontro dos ociosos, tagarelas e curiosos entre os habitantes das quatro vilas. Era o refúgio dos caminheiros e outros viajantes, principalmente os anãos que iam e viam das Montanhas Azuis. O pônei empinado era um prédio de três andares e muitas janelas, e parecia uma casa agradável. Ficava de frente para a estrada, com duas alas que se estendiam para trás, num terreno parcialmente recortado nas encostas inferiores da colina, de forma que nos fundos as janelas do segundo andar estavam ao nível do chão. Havia um amplo arco que abria para um pátio entre as duas alas. À esquerda, sob o arco, havia um grande portal acessível por alguns degraus largos. Acima do arco havia um lampião, e embaixo dele estava pendurada uma tabuleta com o desenho de um pônei gordo e branco, empinado nas patas traseiras. Em cima da porta estava pintado em letras brancas, o pônei empinado de cevado carrapicho. As janelas inferiores eram iluminadas por trás de grossas cortinas. Na ala norte, a estalagem possuía um ou dois quartos feitos especialmente para hobbits, desde que o lugar fora construído. Eram no térreo, com janelas redondas e coisas que os hobbits gostavam. O ponto principal era o salão central com lareira e lanternas penduradas nas vigas do telhado, onde as bebidas eram servidas e os hóspedes confraternizavam. Mas havia outros pontos, como por exemplo, a salinha de estar mais privativa para onde Frodo e os amigos foram encaminhados assim que chegaram lá. Era um recinto pequeno e acolhedor com fogo na lareira. Tinha uma mesa redonda e cadeiras baixas e confortáveis. O pônei saltitante era bem antigo em Bri, e era mantido pela família de cevado carrapicho, Barleyman Butterbur, no original. Mary Brandebuck, em seu trabalho intitulado Saber das Ervas do Condado, registrou que o lar e centro da arte da erva de fumo encontra-se na velha estalagem de Bri, o pônei empinado, que vem sendo mantida pela família carrapicho desde tempos imemoriais. Para saber mais sobre a erva de fumo, confiram lá o TT nº 377. Tobold Corneteiro, Hornblower no original, foi um dos hobbits do Condado que visitou Bri e provavelmente o pônei saltitante, onde deve ter aprendido sobre a erva de fumo. De lá ele plantou na Quarta Sul. Embora não seja dito expressamente, foi possivelmente no pônei empinado onde Gandalf e o Cinzento encontrou o touro em Escudo de Carvalho. Os dois começariam a planejar a busca de Erebor, que teve início na primavera de 2941 da Terceira Era. Na época da Guerra do Anel, a estalagem era de propriedade de Cevado Carrapicho, que a administrava mesmo com alguns lapsos de memória de vez em quando. Ele tinha dois assistentes hobbits, Nob e Bob. Nob servia comida e atendia aos clientes da hospedaria, enquanto Bob trabalhava na estrebaria do pônei. Foi em setembro de 3018 da Terceira Era que Frodo conhecia o Aragorn, no salão principal do pônei empinado. Ali, o Um Anel tinha escorregado para seu dedo e todos os presentes ficaram assustados com o desaparecimento de Frodo. Além de conhecerem Aragorn, os hobbits receberam a Carta de Gandalf que Cevado tinha esquecido de lhes entregar. Quando Merry falou que tinha visto um Cavaleiro Negro em Bri, os hobbits saíram de seu quarto e foram para o de passo largo. Foi assim que eles conseguiram despistar o ataque dos Cavaleiros. Naquele 30 de setembro, os hobbits tiveram que encontrar novas montarias, pois todas as que estavam no estábulo do pônei empinado tinham sido espantadas. Depois, eles partiram da estalagem guiados por Aragorn. Na noite daquele dia, Gandalf chegou ao pônei empinado e ficou furioso com o esquecimento de Cevado, mas depois ficou mais calmo quando soube que tudo tinha dado certo, pois eles tinham encontrado Aragorn. Na manhã seguinte, Gandalf partiu para o topo do vento. Em 28 de outubro de 3019 da Terceira Era, Gandalf e os hobbits voltaram para Bri e ficaram no pônei saltitante. Lá, eles ficaram sabendo dos apuros da aldeia diante dos ataques dos ladrões e rufiões. Cevado ficou admirado ao saber que o rei tinha retornado e que ele era passo largo. Eu quero aproveitar esse vídeo para destacar que havia uma outra hospedaria do lado de fora de Bri. No tempo de Frodo já não era mais utilizada, e por isso era chamada de estalagem abandonada, Forsaken Inn no original. Ficava a um dia de viagem a leste de Bri. Possivelmente já estava abandonada por volta de 2941 da Terceira Era, pois na busca de Erebor é dito que Thorin e companhia encontraram um prédio deserto onde eles acamparam. No livro The History of the Hobbit, que já teve resenha aqui lá no TT nº 388, ficamos sabendo que o nome anterior era A Última Estalagem e demonstra a desolação que aumentava a leste de Bri. No volume 7 de A História da Terra-média, na parte que fala da construção do primeiro mapa da Terra-média, há um ponto com as iniciais F.I. na estrada a leste de Bri. Segundo Christopher Tolkien, essas são as iniciais de Forsaken Inn. Portanto, é o local aproximado de onde ficava a estalagem abandonada. Uma curiosidade é que Tolkien, quando começou a reescrever a história de O Hobbit lá nos anos 60, chegou a incluir a região de Bri na história. Nessa nova versão, Bil e os Anãos teriam passado no Pônei Empinado a noite mais agradável que teriam em muitos dias que ainda viriam. Pena que Tolkien acabou abandonando essa versão de O Hobbit que estava mais de acordo com O Senhor dos Anéis. Mas também estava nessa nova versão de O Hobbit a estalagem abandonada. Thorin e os Anãos teriam acampado lá em 3 de maio de 1941 da Terceira Era, pois estavam deprimidos demais para avançar mais do que as 30 milhas que eles já tinham progredido. Uma curiosidade final é que tem quem diga que o Pônei Empinado, ou pelo menos a placa dele, tenha sido inspirado no pub The White Horse de Oxford, que era um dos pontos de encontro de Tolkien e dos Inklings. Esse aconchegante pub fica bem ao lado da Livraria Blackwells no coração de Oxford. Então é isso, pessoal! Hoje nós descobrimos mais detalhes da estalagem do Pônei Saltitante de Servado Carrapicho e também da estalagem abandonada do lado de Fora de Bri. Muito obrigado aos padrinhos, madrinhas e também ao pessoal que compra pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!